Mais um crime brutal. Aqui em Curitiba, um homem foi assassinado a pedradas e jogado em um terreno baldio. O Márcio Barros foi até lá e traz agora as informações sobre esse caso macravo. 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 Com extrema violência, um homem de aproximadamente 35 anos de idade foi assassinado a pedradas. A barbárie aconteceu neste terreno baldio, no final da rua Teófilo Mansur, no bairro Novo Mundo. O crime provavelmente aconteceu de madrugada, mas o caso só foi descoberto de manhã, porque os moradores aqui das casas próximas viram que havia acontecido alguma coisa e viram também um corpo no meio do mato. A polícia militar foi acionada por volta das 8 horas. É isso mesmo, né, Júlio? O que vocês encontraram aqui no mato? Um indivíduo em óbito já, bem machucado no rosto ali, provavelmente por pedradas aí. Não dá para identificar, não tem documento de identificação, nem foi reconhecido pelos moradores, né? Não, ninguém conhece ele aqui na área e provavelmente usou de interpecentes. Ah, e o crime relacionado com o crime? Provavelmente. O crime se imagina. O homem, que trajava calça jeans e camiseta, não portava documento de identificação e não era conhecido dos moradores da região. O repórter Márcio Barros também está ao vivo com a gente nas ruas da cidade. Ele e o repórter cinematográfico Michael Machac. Queria conversar contigo, Márcio, sobre essa tragédia que aconteceu. Uma tragédia na estrada, não é verdade? Cinco pessoas que morreram e são dois casais e uma criança de apenas um ano. Por favor, se você puder trazer essas informações para a gente. Eu estou consternado aqui com essa notícia, né? Não é todo dia que a gente pega um acidente de trânsito tão trágico assim, não é verdade, Márcio? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Lucas. Boa tarde a você que está ligado no Tribuna da Massa deste sábado. Lucas, isso aconteceu na cidade de Santo Antônio da Platina, na PR 153. Na verdade, a Polícia Rodoviária Federal estava, de certa forma, até comemorando os números, né? A redução no número de acidentes entre Natal e Ano Novo. E aí, esse acidente veio para abalar todo mundo. Quatro jovens e uma criança, todos aqui de Curitiba, eles estavam em um forte festa quando bateram com um caminhão e aí os cinco morreram na hora, né? Não teve o que fazer. A empresa que atende a rodovia, a concessionária que atende a rodovia, eles estiveram no local, mas já estavam, infelizmente, todos mortos naquele momento. O motorista do caminhão, ele também sofreu ferimentos, foi levado para o hospital de Santo Antônio da Platina. Agora, fico alerta, né, Lucas? Depois de um feriadão prolongado, teve muita gente que parou no Natal e só volta a trabalhar a partir de segunda-feira. Está voltando, pegando a estrada neste sábado, pegando a estrada neste domingo. De repente, até na madrugada de segunda, tem previsão de chuva. Depois, na próxima entrada, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no litoral do estado com relação à chuva. Mas aqui já, nós estamos na BR-277, na pista sentido interior do estado, e a gente já vê que está garoando bastante. Então, fico alerta para o motorista, é melhor chegar atrasado do que não chegar. Com certeza, Márcio Barros, você tem toda a razão. Eu queria colocar as fotos destas pessoas. Essas aqui são as vítimas fatais do acidente. Primeiro, está o Fábio Ricardo, de 27 anos. Nós temos também a foto da Juliana Barros Wolf, de 25 anos. O Murilo Augusto Rosendo de Oliveira, de 26 anos, também faleceu neste trágico acidente. A Lorena Ribeiro Basílio, de 23 anos, e a pequena Nina Del Rey Rosendo, de apenas um ano e três meses de idade. Uma bebezinha, olha que coisa mais linda. Oh, meu Deus, que tragédia, que pecado, meu Deus do céu.